1 Diga, 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 cê apoia, 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 apoia Aí, pagaote, pagaote Reine, reine, reine Reine, 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 como te vê aqui? E... Devemos três. Adiós, eu estou aqui em certo, você está em certo? Sim, sim. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, para o quê? Vamos, para o quê? E... Certo? Vamos, para o quê? Vamos, para o quê? Vamos, para o quê? No, não, sim! Não, não, não! Eu vou para o quê? Que o que? Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui no catarin, eu estou aqui. Olha, eu estou aqui. Eu estou aqui no catarin. Bom, estou aqui no catarinho. Eu estou aqui no margem. Você está aqui no catarinho. Eu estou aqui no catarinho, né? Isso é isso. O que é isso?